A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL This is to our dead I'm going to Die You can get ROOO I doctor Take it Murray Leland Leland 해 Im gonna go Please Não, 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 não. Paraná, né? Eu já estou com você, é parabéns. Pou aqui em Tibete. Sim. Eu sou da gente Singaparra. Você sabe que é isso? Sim, eu sou da gente. Você é um blogueiro. Você tem um blogueiro de todos eles. Você é um só de pão, mas? Em Singapô. Obrigado, eu sou da gente. Obrigado. Obrigado, eu sou da gente. O que é isso? O que é o que você... Então é o que vocês foram. Eles estão aqui. Isso aqui. Isso aqui. Wow, para vocês estão aqui, eu não sei. Então, eu não sei. Isso aqui mesmo que eu não sei. Isso aqui é o que eu falo. Isso é o que eu falo. É que eu falo para o que eu falo. Ah, o que eu falo. Eu vou falar em inglês Eu vou falar em inglês, eu vou falar em inglês